Olá, sou a pequena Márcia. Quero mostrar para vocês as minhas orquídeas que ganharam medalhas. Foi de bronze, mas para mim está excelente. Fiquei muito, muito feliz. Foi a exposição que teve sexta, sábado e domingo, no Bosque São Cristóvão. Ganhei esse troféu de participação da centésima, décima, quinta exposição de orquídeas dos associados de Curitiba. E eu queria mostrar essa alegria para todos vocês. Espero que gostem, curtam e compartilhem. Beijo, beijo!